Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de ForteVit 6G. ForteVit 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o ForteVit 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Etion Power, pra mais concentração. O texto é pra maior disposição. E o ForteVit 6G Femme, para beleza e bem-estar da mulher. ForteVit 6G, a força de um polivitamínico completo. Bocó. Bocó, encarca. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Eu quero rapidinho, CPF cancelado, bora lá. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Eita, que agora, Elisa, agora que eu tô comendo. Quebrou mesmo o meu ouvido. Foi você, foi. Não, foi ele. Oi, Elisa. Não vai se preocupar. Eu acho que foi o Vudu. Eu acho que foi lá que eu tô comendo. Tenta ajeitar esse microfone, né? Pelo amor de Deus, Jesus. Vem tomar. Ei, seu avô gostou? Gostou. Oi, tá vendo? Elisa, você. Em Porto Velho, Rondônia, um ex-presidiário, foi assassinado em um campo de futebol. E ele tentou fugir em uma bicicleta. Ah, não é o de Sica, que pedala o mundo todo, não é? Não sabe pilotar. Olha aí. Pedro Silva tem as informações. Obrigado, meu querido. Que você que é elegante, você viu aí? Viu aí? Olha. Parece que acabou de sair de uma festa de 15 anos com a convenção do PT. Olha, tá vendo aí? Olha, né? Acunha, Bocó. CPF cancelado. 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 Com sucesso. Jumento. Bora, jumento. Bora, 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 jumento. Bora, bora, jumento. Vem, jumento. Bora, 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 bora. Diga aí, eu recebo. Recebo. Calma aí. Uma perseguição policial terminou com dois criminosos mortos em Madalupe, na zona norte do Rio. Ao vivo, Rodrigo Assis do Alburo de Sanuá. Boa noite, meu filho. Obrigado, Rodrigo Assis. Muito obrigado. Dois CPFs passaram e você não estava aqui, né? É. Não tem, não quero saber, não. Eu não estou, não. Pega o CPF. Pega o CPF. Agora vai passar sozinho. É o CPF solidário. É o CPF solidário. Vem cá. Solidário. Aos colegas. Venha. Tem que ser qualquer. Não, não, não. Comandante sou eu, vá. Vamos lá. CPF. Boa cor. Encaica. Oxe. Bora. CPF cancelado. CPF cancelado. Vamos. Bora, meu filho. Vamos lá. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Bora, bora, bora. CPF cancelado. Bora. Vamos lá. CPF cancelado. Vamos lá. Coloca o Ricardo aqui já no link. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Vai, Ricardo. CPF cancelado. CPF cancelado. Esperando o Ricardo. O Ricardo tem quem vai dizer. Com sucesso. CPF cancelado. É, não tem áudio dele, não. Não, chegou não. CPS cancelado. CPS cancelado. Bora, bora, bora. Cadê o áudio do Ricardo? Com sucesso. Ricardo não fala, bichinho. Tá falando, Ricardo? Ricardo? Ele tá sem áudio, bichinho. Então continua, até ajeitar o áudio, vai. CPS cancelado. Bora, bora, bora. CPS cancelado. CPS cancelado. Eita, gota. Agora tá no meu vídeo. Boa noite, Ricardo. Parou. Por favor. Salve, salve. Um áudio. E hoje eles se apresentam com o poeta Maciel Melo, lá num bar em Piedade. E aí se você puder mandar um abraço e falar desse projeto, também a gente sempre incentiva o artista local. Vou ficando por aqui, Siqueira Júnior, Ricardo Neves, de Recife, a capital do Frevo, para o Alerta Nacional com imagem de Gibson Gomes. Valeu, Siqueira. Beijão, meu querido. Forró de Quinta, é isso mesmo que eu ouvi? Forró de Quinta. Acontece que local, Ricardo? Isso, isso. Qual local? No Calangos Bar, em Piedade. Calangos Bar, Piedade. E o nome da banda do Renato que ele lançou é Forró Até Umas Hora. Forró Até Umas Hora. Ele e Maciel Melo, o poeta de... Olha, ei. Só os bons. Vão lá prestigiar Forró Até Umas Hora no Calangos Bar. Olha, diz que é... Essa é que é a festa. Essa é que é a festa. Mais tal de Lola Paliso. Os cabas... Tudo fumando pendrive, né? É, a noite toda. Tu viu o canudinho? Foto. Ah! Forró. Agarra a menina. O cheiro aqui. O sol chega, desce aqui. A maquiagem da menina. A maquiagem da menina derrete no rosto do cara. Né? O coline começa a derreter. Aqui é sinusóide e o cara começa a ficar cego. Mas ele não para. Porque ali tá gostoso. Né? Então... Olha, eu fiquei sem tempo de ali. Alguém conserta? Ah, voltou. Já voltou. Então, essa... Fecha Forró, rapaz. Forró Até Umas Hora e Maciel Melo. Um grande poeta. Um grande... Um grande artista. Beijo. Bocó... Encarca. CPF Cancelado. CPF Cancelado. Ei, pera. Primeiro que você tem que bater na parede. É. Todos vocês. Não é não. Você tá apontando o rapaz, não é? CPF Cancelado. Com sucesso. Diga, eu recebo. Eu recebo. Eu quero engajamento. O que é isso mesmo, hein? Vai saber agora. Ei! No Piauí, um homem monitorado por tornozileira eletrônica, foi preso. Suspeito de cometer um homicídio. Olha. Tá vendo? A polícia ainda encontrou três automóveis que haviam sido roubados com ele. É gente boa, não é? É de família. Francisco Filho, conta. Obrigado, Francisco. Eu quero, eu quero, Nath. Eu quero. A Nath vai me dar um presente. Quero logo dizer. A Nath Nascimento é a maior apresentadora em televisão amazonense do Norte. Ela vai me dar um presente. É. Se der cadeia, você vai também, viu? Gente, olha o vagabundo com a tornozileira eletrônica. Isso não serve para nada. Tornozileira eletrônica. Quem criou? Quem foi que criou? Gente rica. Para ir para casa rápido. Entendeu como é que é? Só olha. Aí o advogado entra. Pelo menos a tornozileira eletrônica. Ele não vai poder sair de casa. Às 10 horas não pode beber. Não pode beber. Não pode fumar. Não pode beijar. Não pode dançar. Só receber os amigos na piscina térmica com muito uísque. Muita menina em casa. E pode. Mas, vamos de bem, né? Vamos botar uma tornozileira e está tudo certo. O cara mata e ganha uma tornozileira eletrônica. Quer dizer. Por isso que eu digo. Se cuidem. Não entre confusão, não. Quem se arromba é quem morre. Quem se arromba é quem morre. O vivo. Por isso que meu pai dizia. Olha, meu filho. Meu filho. Meu filho. Juninho. Papai dizia. É melhor eu ir buscar você. Que não é melhor. Mas entendam. Numa delegacia. De que ter quatro pessoas para buscar você no IML. É mesmo, papai. É mesmo. Uma só, né? Uma advogada. O meu pai vai. O meu pai ir. Deus me livre. Nunca precisou. Nunca precisou, graças a Deus. De que ir buscar no IML. Mas não é verdade? Vou mandar aqui um café muito, muito legal. Muito bacana. Há um querido, um querido, um querido, muito querido, muito querido, apresentador de televisão. Um dos professores dessa área que a gente, até hoje, fatura em cima dessa ideia. E ele é filho, assim, do Alborguete. O cara aqui no Paraná, em Curitiba, dominou os programas policiais. E eu tive a honra de conhecê-lo. De participar de um filme com ele. E ele me convidou uma vez para trabalhar na Rede Massa. E esse cafezinho hoje vai para o Ratinho. Ele tem vontade de trabalhar com o Ratinho, né? Oi, Elis. E hoje é dia do jornalista. Oi, Elis. Café para o Ratinho e para todos os jornalistas do Brasil. Principalmente os mais sérios, né? Que levam a notícia séria. Que leva a verdade ao povo. Não engana o povo e nem tem partido. Ele quer a verdade. Somente a verdade. da Massa, que é verdade. A todos os jornalistas, que Deus abençoe vocês. Eita, com a cor. Aquele cara que vê jornal no sinal, ele é jornalista? Eu não vou lhe responder, não. Até porque não tem mais.